No vídeo de hoje você vai descobrir o que a hortelã pode fazer por você. Eu sou Alessandra Fernandes e sejam todos bem-vindos ao Mundo Agro. E se você não quiser perder nenhuma novidade aqui do canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho e deixe o seu joinha nesse vídeo. A hortelã é uma planta herbácea, perene, muito ramificada e rasteira, também conhecida como menta e foi introduzida no Brasil pelos imigrantes japoneses no início do século XX. Existem cerca de 25 a 30 espécies diferentes de hortelã. Algumas são nativas do Oriente Médio, outras da região central da Europa e da Ásia. No Brasil as espécies mais conhecidas são a hortelã-limão, a hortelã-de-horta e a hortelã-pimenta, que é a mais refrescante. Atualmente o norte da África está entre as principais regiões de cultivo da hortelã no mundo. Já no Brasil os principais estados produtores são São Paulo e Paraná. A hortelã possui um óleo essencial de grande interesse econômico. A composição do óleo varia ao longo do ano e das fases de desenvolvimento da planta. E também é influenciada por fatores como temperatura, tipo de solo, altitude, adubação e época de colheita. Mas o seu principal componente é o mentol, que é o responsável pelo aroma refrescante e é encontrado em maior quantidade nas folhas mais velhas. O mentol é utilizado pelas indústrias na fabricação de balas, licores, doces e chás, na indústria de tabaco e na produção de produtos farmacêuticos como pastilhas, chás, infusões e produtos de higiene bucal e outros. Para quem deseja cultivar a hortelã, ela gosta de bastante sol. Por isso se você cultiva dentro de casa ou apartamento, o ideal é que seja próximo às janelas ou varandas bem iluminadas. Ela precisa de rega frequentemente, principalmente nos dias muito quentes. O solo, que deve ser rico em matéria orgânica, precisa estar sempre úmido, mas sem encharcar. Sobre a adubação, a hortelã não é uma planta muito exigente, mas a cada dois meses você pode adubá-la usando humus de minhoca ou esterco bovino, por exemplo. A colheita pode ser feita 40 dias após o plantio, quando a hortelã já está bem desenvolvida e florescendo. É nesse momento que o sabor e o aroma são mais intensos e a concentração do óleo essencial atingiu seu máximo. Para não danificar a planta, use uma tesoura afiada e corte a 5 cm acima do solo. A hortelã é vendida fresca, seca ou em pó. Para conservar a hortelã fresca, basta guardá-la num saquinho plástico dentro da geladeira. Desse jeito ela vai durar alguns dias. Já a hortelã seca ou em pó deve ser guardada em local seco e ao abrigo da luz. Ah, e se você tiver hortelã fresca, mas as folhas começaram a murchar, é só mergulhar elas numa água bem gelada por alguns minutos e elas voltam a ficar vigorosas. A hortelã é uma importante aliada da beleza, da saúde e da culinária. O seu óleo essencial é usado no tratamento de manchas da pele, acne, auxilia na limpeza facial e no crescimento capilar. A hortelã também é bastante utilizada na forma de chás, que tem ação digestiva, auxilia no tratamento de gripes e resfriados, indigestão e na falta de apetite. É fonte de proteína e fibra, é rica em vitaminas B, C e D e diversos minerais como sódio, ferro, magnésio e potássio. Além de possuir todos esses benefícios, a hortelã também está presente no preparo de drinks, licores e sucos como o famoso abacaxi com hortelã. Na culinária árabe, a hortelã é fundamental nas receitas de quibes, tabulhas e quebabs. Em vários outros países, também é muito usada no preparo de molhos, geleias, temperos para carnes, legumes e saladas. E ainda é um ótimo ingrediente para doces como chocolates, tortas e sorvetes. E você, sabia que a hortelã está presente em tanta coisa? Me conta aqui embaixo nos comentários se você também não abre mão do chazinho de hortelã. E se você ainda não deixou o seu joinha nesse vídeo, clica nele aqui embaixo. Isso ajuda o Mundo Agro a chegar a mais pessoas. Toda semana tem novidade aqui no canal. Te vejo no próximo Mundo Agro!